Meu pai, todo domingo, a gente ia na missa e depois da missa ele comprava jornal. E eu sempre pegava o jornal a partir de ciências. Assim, eu acredito que eu fui muito incentivada ali pelos meus pais para entrar na área, mas desde criança nós, mulheres, somos muito incentivadas a brincar com boneca, a de comidinha, enquanto muitos meninos são incentivados a brincar com carro, a mexer com máquina. E assim, eu acho que desde criança a gente já tem que plantar essa sementinha ali de igual, assim, entre os meninos, meninas, todas as pessoas. Quando eu entrei na faculdade, o meu pai é engenheiro elétrico e ele mexe com coisas de alta potência e eu não gostava disso. Eu falei, eu quero encontrar alguma coisa aqui dentro da engenharia que eu goste mais do que essa parte de alta potência. Então, foi aí, desde o primeiro ano, que eu comecei a me interessar mais por computação. Eu tive outras matérias de computação na faculdade, mas o principal ali veio da iniciação científica e aí eu comecei uma iniciação científica com inteligência artificial. E aí, ao longo, fui passando a faculdade, eu fui aprendendo mais computação e aí já estava claro para mim que eu queria trabalhar com computação. E aí eu tentei a entrar no Competency Center e consegui. E aí, lá eu entrei e comecei a aprender a trabalhar com testes de software. E aí, trabalhando lá, tinha uma menina que trabalhou comigo que saiu de lá e foi para São José dos Campos, no INPEX. E ela falou, Poliana, tem uma vaga aqui para trabalhar com testes de software no ITA, lá no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Você não quer tentar? Ah, e foi o que aconteceu. Eu consegui passar e aí era um projeto, na verdade, era um projeto do governo, né? Que chamava o Projeto Arpia, para encontrar sonegadores de impostos na importação. E aí, eu tinha ficado dois anos lá em São José, vim para São Paulo e aí eu pensei, agora eu já posso pensar em estudar mais alguma coisa. Aí, eu fui atrás para entender como que eu fazia para entrar no mestrado na USP. E eu acabei conseguindo entrar lá. Então, foi onde que eu fiquei a maior parte da minha vida, foi no NIC BR. E lá no NIC foi muito legal, porque eu comecei como desenvolvedora plena, e aí depois eu virei sênior e depois eu virei coordenadora, numa equipe onde eram todos homens e todos, assim, com ótimas formações, né? USP, PUC. E foi onde, assim, onde que eu encontrei ali, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era essa parte de liderança, assim, que eu gosto muito. O que eu tenho pensado, eu quero ser mãe, se tudo der certo, assim, no meu futuro. E também, achei importante falar para as meninas que querem entrar para a área, para não terem medo, né? Que a gente consegue. Então, acho que se a gente... Eu, no começo, a gente não tinha internet, a gente não tinha muita coisa, quando eu comecei a estudar. Então, a gente começando, as coisas fluem. Então, o difícil, às vezes, é começar ali, passar aquele baque do começo, que dá a impressão que a gente não vai aprender nada. E que se a gente não é boa em matemática, a gente não vai ser boa em tecnologia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.